Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Uma alegria ter você aqui com a gente. Não se esqueça de ir lá em nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT, dar o seu like e se comprometer a compartilhar, hein? É muito importante, tá bom? Fico esperando você lá. Nós estamos entrando em Filipenses capítulo 1 agora, né? Filipenses é essa carta, alegria em Cristo. Paulo escreve da cadeia, depois ele é solto. Paulo escreveu isso aqui, ou esta carta, dez anos depois que ele esteve na igreja, afundou, afundou, não afundou tudo junto, né? Ele fundou esta igreja, né? E ele começa muito bonito aqui, nutrindo a alegria do povo, versos 1 ao 11. Depois ele fala, procuram-se pioneiros, ele vai falar um pouquinho sobre a situação dele, mas os críticos, e termina com o convite para estarmos todos em nossos postos. Muito linda essa carta, muito linda, eu gosto demais. Ele começa assim, Paulo Timóteo, servos de Cristo. Jesus aparece só no capítulo 1, aqui aparece 18 vezes. Jesus era o centro da vida deste nosso pioneiro. A todos os santos em Cristo, Jesus, inclusive bispos, diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz, essa era a barca registrada, né? Ações de graças e súplicas. Então, ele diz assim, vocês estão presentes na minha memória. Vocês estão presentes no meu coração. Vocês estão presentes nas minhas orações também. Então, estão presentes na minha memória. Dou graças, verso 3, ao meu Deus, por tudo que recordo de vós. Que coisa legal, não? Você lembra de uma pessoa e... Ai, que bom me lembrar dessa pessoa. Há alguns desafetos na vida que você não faz nem questão de se lembrar, né? Mas como é bom poder lembrar de alguém amado, né? Que coisa boa, essa pessoa me fez bem. Eu me sinto bem com essa pessoa. Eu tenho alguns amigos que eu adoro conversar, né? Eu me sinto bem, me sinto à vontade. Eu sou uma pessoa muito fácil de fazer amizade. Eu não sou uma pessoa perfeita, mas acho que eu sou mais fácil de fazer amizade. De conversar, de... Como é gostoso a gente se lembrar de uma coisa boa, né? Como é gostoso isso. E Paulo diz assim, vocês estão na minha memória. Eu vou nutrir a alegria como? Vocês estão na minha memória. Eu sempre me recordo de vocês com alegria. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. Em todas as minhas orações. Isso não é conversa, não. Isso não é conversa. Não. Paulo estava falando com segurança aqui. Eu me recordo de vocês com alegria. E vocês estão presentes nas minhas orações. Se a gente fizesse mais isso, hein? Se lembrar das pessoas, coisas boas. E aqui tem um verso muito lindo. Pela vossa cooperação do evangelho, desde o primeiro dia até agora. Vocês são pessoas fantásticas. Eu gosto. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aqui tem um princípio bíblico. Neste verso 6. Há um princípio bíblico aqui. Qual é o princípio bíblico? Que nós somos pessoas em formação até o dia de Cristo. Até o dia de Cristo. Somos pessoas em formação. Nosso caráter está sendo formado. Eu falei no último programa, que até os sete anos você forma o caráter de uma criança. Sim, mas durante toda a vida. Ali é o princípio básico. Você lança os fundamentos. Vai ser mais fácil ou mais difícil. Se até os três anos você ensinou submissão. Se até os sete anos você ensinou o caráter através da sua vida. Seu exemplo. Se não fume. Mas você fuma e está tudo errado. Então aqui ele diz assim. Nós somos. Ele diz assim. Estou plenamente certo. Que quem começou a obra vai terminá-la. Nós estamos em obras. Sabe aquela plaquinha que você coloca em obras? Isso aparece muito em sites, né? Em obras também. Nas ruas, né? Estamos em obras. Você tem que tomar mais cuidado. Porque as coisas não estão normais, né? Eu estou sendo trabalhado por Deus. Através da palavra. Da oração. Do testemunho. Eu mantenho minha relação com Deus. Eu vou crescendo. E vou crescendo. Então você não está terminado. Um rápido exemplo. Eu fui uma vez colher maçãs. Numa fazenda de maçãs. Coisa mais linda do mundo, né? Mais linda do mundo. Se você for colher uma maçã de uma macieira extraordinária. E eu aprendi uma coisa colhendo maçãs assim. Que a maçã não tem um gosto só. Não tem um sabor só. Dependendo da árvore, daquela mesma qualidade, elas podem ser diferentes. Incrível, né? Incrível isso daí. Incrível. Mas se você tentar tirar uma maçã de uma árvore boa. Nossa, essa árvore é doce. Tem frutos doces. Extraordinário. Tal, a pele, casca. Mas se você for tirar uma maçã desta árvore. Da melhor que você tiver no pulmar. Antes do tempo, o que vai acontecer? É lógico. Você sabe disso. Vai ser ácida. Ácida horrível. Não dá. Não dá para comer. Mas era árvore da árvore boa. Mas é assim. Tem que esperar o tempo para amadurecer. Então você e eu estamos nesta vida amadurecendo. Olhando para trás, a gente vê. Puxa, eu fiz aquele negócio ali. Mas eu não faria isso de jeito nenhum se eu voltasse atrás. Mas eu não faria isso. Amadureceu. Você podia gritar, contar piadas, anedotas. Falando sobre coisas imorais. Você amadureceu. Hoje você não faz mais isso. Falar palavrão. Hoje não faz. Mentira. Você está crescendo. Por causa do relacionamento com Cristo. Não é por causa das listas que você faz. Ah, isso aqui eu já venci. Não, não é por causa disso, não. Então vocês estão presentes na minha memória. E eu sei que vocês estão sendo desenvolvidos. Vocês estão presentes no meu coração. Aliás, é justo, verso 7, que assim pense de vós. Porque eu vos trago no meu coração. Que lindo, não. Trazer a pessoa no coração. É uma coisa magnífica, linda, extraordinária. Lembrar da pessoa e trazê-la no coração. Tem sentimentos bons e puros em relação à pessoa. Pois Deus é a minha testemunha da saudade que eu tenho de todos nós. Poxa, faz falta. Falo com o meu filho, ele mora no exterior. Saudade. Eu falei com ele mais de uma hora no telefone. Olha o telefone. Saudade, saudade de quem a gente ama. E Paulo expressa essa saudade aqui. E também faço esta oração. Que o vosso amor aumente mais e mais. Então, é a presença nas orações. A presença na memória. A presença no coração. A presença nas orações. Aí, vamos lá. Amizade entrelaçada. Procura esses pioneiros. Aí, ele fala um pouquinho dele. Agora, a situação dele. E o progresso do evangelho. Porque ele era assim. Então, o evangelho acabou crescendo. A procura de heróis. De pioneiros, aliás. As cadeias de Paulo. Ele diz assim, olha, eu quero dizer para vocês. Que as coisas que me aconteceram. Tem, antes, contribuído para o progresso do evangelho. A cadeia. O limão. Eu fiz uma limão. Eu já falei sobre isso. Paulo aprendeu a usar todas as coisas que sobravam. As sobras. Assim como você pode aprender a fazer das sobras. Talo da couve. Casca da banana. Sei lá. Pode usar isso ao seu favor. Isso é coisa maravilhosa. Você não despreza as sobras. Paulo diz assim. Nenhuma sobra eu desprezo. Até o espinho na carne. Que eu pedi tanto para Deus tirar, mas não tirou. Fica lá. Deixa lá. A dor, o sofrimento, a angústia. Essas coisas vão me ajudando a entender. Quem eu sou. Estou em processo de formação. E eu dependo de Deus. Dependo de Deus. Olha. As minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Verso 13. E de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Olha que legal, hein? Então, as cadeias de Paulo o ajudaram. As sobras podem ser usadas com êxito. As coisas ruins da vida podem se tornar em coisas boas. Então, por causa das minhas algemas, muita gente foi fortalecida. Por causa da minha fé, muita gente. Então, o que a gente vê nisso aqui? A gente vê que as pessoas podem ser uma inspiração para os outros. Os críticos de Paulo. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e por fia. Outros, porém, fazem boa vontade. Então, Paulo tinha pessoas que o perseguiam. 19. Ele vai dar uma introdução aqui para um assunto. Para uma crisezinha. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito Santo de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Falem mal de mim, não tem problema. Vocês vão me libertar do meu egoísmo. Eu vou ter que suportar isso. É um aprendizado e não estou pronto ainda. Estou aprendendo. Estou em obras. Então, não tem problema. Se eu sou perseguido, se vocês falam mal de mim, falam mal das coisas que eu faço, tudo isso me serve para a libertação porque eu aproveito as sobras. Não tem problema com as sobras. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado antes, com toda ousadia com sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo. que é pela vida, que é pela morte. Não tem problema. Para mim é a mesma coisa. Por quê? Estou pronto. Estou no lucro. E ele vai usar essa expressão do lucro, né? Por quanto para mim, o viver em Cristo e o morrer, o viver é Cristo, eu digo, né? E o morrer é lucro. Não tem problema morrer. Porque eu sei que a minha morte vai trazer muitas bênçãos para as pessoas que eu já preguei. Então, não me importa. A minha vida não é essa aqui. Eu tenho orado com algumas pessoas que fazem aniversário e tenho dito sempre assim. Que ela tenha os olhos no teu reino. Senhor, eu não te peço para essa pessoa mais 40, 50, 60 anos, mais a eternidade. Porque é lá que a minha visão está. Então, morrer é lucro. Sem problema nenhum. Eu já fiz tudo. Eu tenho sofrido. Morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que de escolher. Então, se ao morrer o sangue dos mártires é semente, pense nesse sentido. Eu posso morrer. O meu sangue vai ser semente. E vai morrer, não de morte morrida, como a gente disse, mas vai morrer nas mãos dos inimigos. Isso vai trazer um valor incrível. Agregar um valor incrível ao Evangelho. Então, eu já não sei o que é melhor. Se é ficar, quando a pregança é morrer e também, do mesmo jeito, vivendo ou morrendo, eu vou buscar almas. Não sei se eu morrer, não vou buscar almas. Mas a minha morte vai buscar pessoas. A minha morte vai encontrar pessoas. E vai mudar a vida dessas pessoas. Eis a senhora, de um lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. O que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Então, eu vou continuar. Agora, muita gente entende isso aqui de uma maneira equivocada. Partir e estar com Cristo. Eu morre e vou para o céu direto. A Bíblia não diz que a gente morre e vai para o céu direto. A gente morre. O fôlego vai para Deus. E o pó fica aqui. Quando Jesus vem, ele entrega o fôlego de novo. Como ele fez na criação. Colocou o fôlego, que é o Espírito, o ar, o pneuma, em Adão e Eva. E eles lhe viram. Então, o fato de Paulo falar, partir e estar com Cristo, é porque quando você morre, ele mesmo vai falar que está a Tessalonicense. Aguarde a Tessalonicense. Aguarde, porque ele diz que tem duas ressurreições. A primeira, para quem esperou a Cristo. A segunda, para quem não esperava a Jesus. Não queria a Jesus. Depois do milênio. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É isso. Quando a gente morre, quer dizer, quando você dorme, você não sabe se dormir 10 minutos ou 15. Muito tempo. Eu dormi um minuto. Não tem noção. Aqui também. Fechou os olhos. Passou mil anos. Você abriu os olhos. Não tem noção de quanto tempo passou. Partir e estar com Cristo. Morro, fecha os olhos. Quando eu abri-los, Jesus estará voltando. Por aí. Ele fala de novo sobre a unidade. A importância da unidade. Um só Espírito. Uma só alma. Verso 27. Lutando juntos pela fé. Fala sobre a coerência da unidade. A cooperação com Cristo. E a confiança. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Porque eles eram perseguidos. Não tenham medo de nada. Siga em frente. Porque vos foi concedida a graça de padecer-te por Cristo. E não somente de crer-te nele. Eu acho lindo. Lindo esse verso. Vocês foram convidados para padecer por Cristo. Não só para crer em Cristo. Porque você, quando diz que é cristão, já faz a diferença. Deus te abençoe. Carta linda. Alegria. Alegria porque eu me lembro de vocês. Estão no meu coração. Eu oro por vocês. E olha. Eu quero dizer que a minha prisão tem sido uma bênção. Os meus infortúnios. Eu faço sempre uma limonada. Deus me ajuda a fazer isso. Então, eu até gostaria de estar com Cristo. Morrer e esperar a volta de Jesus. Mas, se vocês precisam de mim, então eu já fico o que é melhor. Mas, por causa disso, eu vou ficar e vou pregar. Forte. Vamos orar. Pai querido, que a tua bênção esteja sobre cada pessoa que está vendo e ouvindo o programa nesse dia. Senhor, nós temos tantos desafios em nossa vida. E, às vezes, achamos que somos assim mesmo. Não, nós estamos no processo. Estamos no processo e devemos crer que o Senhor está trabalhando por nós. E, quando nós permitimos isso, é uma bênção na nossa vida. Precisamos permitir que o Senhor trabalhe em nós. Meçoe, Senhor, se há alguém afastado dos teus caminhos. Que volte. Alguém que esteja fraco na fé, que volte a estudar a tua palavra, orar e testemunhar. Em nome de Jesus. Amém.